A segurança pública é essencial para garantir a ordem de uma sociedade. Isso só é feito com uma mão de obra humanizada e qualificada. A Guarda Civil Municipal de Boa Vista conta atualmente com o efetivo de 348 guardas civis. Agora, mais 20 profissionais tomam posse, totalizando 368 guardas. A Guarda Municipal vem fazendo um trabalho de suma importância na capital de Boa Vista e essa equipe que está sendo impostada agora vai contribuir mais ainda com esse trabalho e esse resultado que a gente vem buscando. Hoje nós já contamos com 38 postos de serviço 24 horas em toda a cidade de Boa Vista, em ambientes tanto de administração quanto ambiente público. E contamos também com seis viaturas diárias em 24 horas fazendo esse trabalho. O concurso aconteceu em 2014 e todos aqui aguardavam com ansiedade o momento. Catarine Monteiro, por exemplo, estava desempregada e agora é uma Guarda Civil Municipal. Com certeza cada um que está tomando posse hoje vai dar o máximo de si para contribuirmos para melhorar a segurança da nossa cidade. Essa posse é uma realização de algum sonho? Sim, sim, sim. É a realização de um sonho, sim. Foi muito aguardada e depois de um ano e mais ou menos quatro meses nós estamos aqui tomando nossa posse. Ainda durante a solenidade, aprovados nos concursos da saúde de 2012 e 2016 também tomaram posse. São 78 novos servidores convocados para o serviço público. Rafaela Paula é técnica de saúde bucal, assim como Catarine também estava sem emprego. E agora a história é outra. É a realização de um sonho e abrir mais portas para mim com essa oportunidade. O que a população agora pode esperar? Pode esperar bastante coisa porque a gente está capacitado para dar o melhor como técnico de saúde bucal. Os profissionais da saúde irão atuar no Hospital da Criança, Santo Antônio, e também nas unidades de saúde básica da capital. O profissional vem a somar com o nosso quantitativo atual e vai melhorar o atendimento da população. Avançando muito na questão do chamamento da guarda, vão ficar faltando só 20 pessoas do concurso da guarda para a gente encerrar. E também os agentes comunitários de saúde. Ou seja, nós estamos dando um reforço grande para a área de saúde e de segurança. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.